Não. Tá gravando aí? Um, três... Oi, tudo bem? Eu sou a Luisa Lobo, Vice Coach do Full Voice Studios, e nesse vídeo eu quero falar sobre uma questão que eu já escutei demais, que é se qualquer pessoa pode cantar bem ou aprender a cantar. Qualquer pessoa com habilidade de falar, de se comunicar, tem a capacidade de cantar bem e de aprender a cantar. O grande problema é que a maioria das pessoas relaciona o canto e a música com um dom, e não com uma técnica ou com uma habilidade que precisa ser desenvolvida e que pode ser desenvolvida e aprendida por qualquer pessoa. Eu gosto de fazer um link de arte com esporte. Eu, por exemplo, sempre fui uma negação em todos os esportes. E eu tenho uma história engraçada, porque um dia, quando eu tinha 15 anos, eu resolvi que eu queria ser surfista. Porque eu achava que ser surfista era legal. Aí eu peguei uma prancha de um amigo emprestada e fui pra praia surfar. Obviamente, eu não sabia o que eu tava fazendo. O meu corpo não tinha o menor preparo físico, eu não tinha a menor técnica, e foi um desastre. E eu achei que aquilo não era pra mim, eu não tava realmente habituada com esportes. Mas aí, eu fui na praia e vi que tinha uma escola de surf. Então eu me matriculei e em pouco tempo tava lá eu, sozinha, surfando na praia. Ou seja, eu consegui fazer uma coisa que eu não tinha a menor habilidade, o menor dom, preparo físico, incentivo familiar, e também não tinha nem muita vontade. O que eu queria mesmo era só aparecer pros outros. Mas ainda assim, com um professor, com um método adequado, eu consegui ficar na prancha, em pé, no primeiro dia de aula. Inclusive, esse era o desafio do professor lá dessa escola, que era colocar todo mundo em pé na prancha no primeiro dia de aula. E o que eu quero dizer com isso? É que se você realmente quer cantar bem, quer aprender a cantar, você consegue. Mas você precisa querer e procurar o jeito certo de alcançar os seus objetivos. E é muito fácil quando a gente vê o resultado final na voz e na performance de um bom artista. Mas a gente sempre ignora todo o background por trás disso. E esquece o caminho que ele percorreu pra chegar lá. Seja com aulas ou com treinos em casa, ensaios com banda, com a família, no ensino musical, artístico, formal ou não, nenhum artista nasce pronto. Então, nunca ignore o processo pros outros e nem pra você. Assim como um médico de sucesso vai precisar de muito estudo na carreira dele, um cantor, um artista também vai precisar. Então qualquer pessoa pode aprender a cantar bem. Mas nem todas as pessoas estão dispostas a entender que é preciso desenvolver essa habilidade, desenvolver uma técnica e desenvolver um estudo. E alguns desenvolvem essa habilidade de forma bem satisfatória cantando no chuveiro. Mas outros vão precisar de um pouco mais de orientação. E não tem problema nenhum nisso. Desde que você tenha paciência e persistência pra chegar no objetivo que você deseja. Você pode querer apenas soltar a voz no karaokê ou até mesmo fazer carreira. Independente de qual for o seu objetivo, saiba que é possível cantar bem, tendo o desejo, a orientação e o método adequado. E uma coisa é certa. Quanto mais você estuda e progride, mais você quer melhorar. Muito obrigada por assistir esse vídeo. Se inscreva no nosso canal, clicando aqui embaixo no vídeo. Você também pode se inscrever na nossa lista VIP através do nosso site fullvoice.com.br E nos siga nas redes sociais facebook barra fullvoicestudios e instagram. Fique ligado que tem conteúdo rolando toda semana. Muito obrigada e até mais!